O impacto do coronavírus na economia é flagrante, mas naturalmente o que mais importa neste momento é garantir a saúde das pessoas. E exatamente por isso nós estamos recebendo o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dr. Jean Gornstein, para tirar as nossas dúvidas sobre essa pandemia. Você pode participar enviando perguntas pelas redes sociais utilizando a hashtag Hoje em Dia. E para começar, doutor, muito bom dia, obrigado por estar aqui junto conosco. A Camila Busnello, nossa companheira aqui do Fala Brasil, deixou uma pergunta. A pessoa que já contraiu o coronavírus e foi curada, ela pode pegar novamente a Covid-19? Pois é. O que a gente sabe, todos os vírus respiratórios, eu tenho uma apresentação, uma exposição, eu desenvolvo células específicas, que são os anticorpos, e a partir daí eu crio imunidade. O que aconteceu é que em duas ocasiões, especialmente na China, as pessoas voltaram a apresentar sintomas semanas após. O que se acredita, mas os estudos ainda estão sendo feitos, é que eventualmente alguma variante do vírus possa ter acontecido. Ou seja, é um outro vírus. Talvez é um pouco o que a gente vai ver sobre H1N1. Hoje, por exemplo, quando a gente usa a vacina para a gripe, a gente não usa só para o H1N1, para o influenza A. A gente usa para o influenza B, na rede pública. Por exemplo, a gente usa três vírus na vacina. É o que vai acabar acontecendo. O fato de ter essa modificação genética não quer dizer que seja um vírus muito mais letal, potente, mas merece sim uma atenção, especialmente agora que as vacinas estão sendo confeccionadas. Doutor, bom dia. A minha pergunta tem a ver um pouco com o comportamento das pessoas. Há poucos dias, uma orientação que todo mundo, todas as famílias receberam é que deveriam separar crianças de idosos, já que os idosos, a galera da melhor idade, isso é um público de risco, de maior risco aí. Agora, com as escolas, todas as escolas sendo fechadas, as crianças estão em casa. Vovô e vovó também. Bem, o que deve ser feito? Ainda as mesmas crianças não indo para a escola. Pode ficar todo mundo junto ou mesmo assim a gente deve manter as famílias separadas? Bom, a vida real, ela é muito diferente da vida normativa que os outros impõem para a gente. A gente muitas vezes não tem a condição de chamar alguém para cuidar, ou não tem deixar em outra um tio, tia, tem que ser avô e avó. Mas alguns cuidados têm que acontecer para essas crianças não serem as transmissoras para esse público extremamente vulnerável. E por que ele é vulnerável? Porque ele tem o risco de desenvolver formas graves de doença e, na maioria das vezes, são eles que acabam indo para o hospital, vão para a UTI e acabam morrendo. Então, a gente tem que preservá-los. Então, se essa criança vai ter, obrigatoriamente, por uma questão operacional, ficar com esses avós, certifique-se que essa criança não tem tosse, não tem febre, nariz entupido. A gente acha que o coronavírus é aquele monstro e que quem tiver já está ruim. Mentira! Ele está já entre nós com um nariz entupido, uma dorzinha de garganta. Então, aproveitando isso, doutor, algumas pessoas estão espirrando, estão com coriza e dizem que é uma simples gripe. E tem gente dizendo que o coronavírus não apresenta a coriza. Então, não obrigatoriamente. Existe diferença ou não? Não obrigatoriamente. Então, o fato de arranhar a garganta, nariz entupido, não obrigatoriamente com febre, isso já pode ser o sinal. Por que eu estou dizendo isso? Mesma coriza? Mesma coriza. Tendo ou não, eu posso ter uma apresentação individual. No meu caso, eu posso ter o nariz entupido ou não, porque eu estou passando mais uma solução fisiológica, algo assim. Mas é importante que a gente lembre que 80% dos casos, eles são iguais a um resfriado. A gente fala gripe. Gripe era diferente. O que a gente sempre falou da gripe? Gripe é dor no corpo, dor na junta, eu não consigo me levantar. Óbvio que quem não consegue se levantar não está na rua, não está no transporte público, não está na ginástica, não vai para o shopping. Quem está só com uma... Quantos de nós não teve ou não tem hoje pessoas ao nosso entorno com um quadro brando como esse? A gente fala, é o tempo, que o nosso verão foi extremamente atípico com temperaturas mais baixas e isso favoreceu a circulação dos vírus respiratórios, o influenza que é da gripe e o Covid-19. Mas o problema, não somos nós que somos jovens, temos saúde, são exatamente as pessoas que são fragilizadas ou porque fazem tratamento para quimioterapia, que tem diabetes descompensada, tem problema no pulmão, tem um problema no coração e os idosos. Por que idosos nos preocupam? Porque os idosos, eles no envelhecimento, não envelhece só o cabelo, a pele, envelhece o sistema de defesa, o sistema imunológico. É imunossenescência e por isso que eles têm o risco, sim, de desenvolver formas graves. Uma preocupação que a gente tem, apesar que toda a literatura não mostra, assim, o que se mostrou na China, na Europa, o impacto em mulheres grávidas. Elas podem ter a doença? Podem. O que a gente sabe, todas as viroses que a gente tem, gripe, dengue, a gente sempre se preocupa com a imunidade dessa mulher grávida. Por quê? Porque como ela tem um bebezinho lá dentro, que é uma proteína estranha, se ela tiver um sistema imune muito ativo, ela destrói o bebê, então ela tem que diminuir a imunidade. Agora, imagine ela em curso de uma doença infecciosa, ela também diminui a sua imunidade, com isso ela tem o risco de fazer forma grave. Não foi isso que nós vimos em relação ao coronavírus, ou pelo menos não é nós vimos, nós ouvimos, mas a nossa realidade pode ser outra. Então, as mulheres grávidas também têm que ser consideradas como de risco para desenvolver em formas graves. Doutor, muito obrigada por sua participação aqui com a gente ao vivo, mas estão chegando várias perguntas através das nossas redes sociais e eu vou ler a primeira pergunta, que chegou através do Twitter da Adriana. Trabalho em hospital, como devo proceder na hora de ir ou vir em questão de uniforme, doutor? Muito bom, essa pergunta é muito boa. Isso serve para todas as pessoas que estão em áreas de saúde, que atendem diretamente pacientes e muitas vezes trabalham no próprio pronto-socorro, onde essas pessoas estão chegando. Primeiro, ao ir para o hospital, a gente já tem que tomar alguns cuidados. Evitem, procurem horários alternativos, mas o meu plantão é a 7, então tente sair mais cedo. Tente sair mais cedo, evitando aquele aglomerado das pessoas dentro do transporte público. Mantenham as janelas abertas, ventiladas para a renovação do ar e se utilizem de álcool gel. Muito bem, chegou no ambiente de trabalho, primeira coisa, fazer toda a lavagem de mãos. É importante realmente esse cuidado e já fazer a troca da roupa. E na volta, os mesmos cuidados, mas chegando em casa. Aí eu moro, eu não tenho, eu só tenho uma entrada na minha casa. Porque é bacana quando a gente fala a classe média, você fala, não, você entra pela porta de serviço, você joga no tanque, mas a realidade brasileira é outra. Então você tem uma porta de entrada. O que você faz? Naquela porta de entrada, você já vai deixar uma roupa diferente, uma roupa mais, um baby doll, uma camiseta e um shortinho, deixa já o álcool gel. Então, chegou em casa, já põe a roupinha no cesto, já passa álcool gel e aí entra. Antes de beijar todo mundo, entra no banho. Melhor coisa que a gente acaba fazendo. Agora eu vou dar uma coisa que é muito importante, que é necessário. Porque as pessoas, na verdade, quando fazem isso, falam, não, mas eu estou tranquilo, eu já posso... Se cuidem, se cuidem. Porque nós temos a mão que é um vetor, sim, de transmissão de doenças. E o que a gente puder fazer para prevenir isso, vai ser melhor. Sem dúvida. Doutor, o senhor falou aqui a respeito dos idosos e tudo mais. O pulmão parece que é um dos principais locais de ataque desse vírus. A pessoa que é fumante, independentemente da idade, faz parte do grupo de risco? Pois é. Por isso que a gente coloca aqui idosos, pessoas que tenham problemas no coração, no pulmão. Quer dizer, não obrigatório me precisa ser idoso com tudo. Mas se eu tenho algum problema no coração, se eu tenho um problema no pulmão, eu tenho risco de desenvolver formas graves. Por isso que a gente sempre orienta que essas pessoas tenham mais elo, especialmente agora, de não circularem. Essas pessoas têm que realmente estar em casa, evitar receber visita, trabalhar à distância com o home office à medida do possível. E ter também uma outra questão que eu acho que é importante, a conscientização do empregador que esse é o indivíduo de risco. Porque muitas vezes essas pessoas continuam pegando transporte público para ir trabalhar, porque falam, se eu falar que eu não vou, mas você tem algum sintoma? Não. Mas eu quero me proteger. Ah, meu amigo, então fica em casa, se cuida e perde emprego. Eu acho que a gente tem que pôr o pé no chão, que todos nós temos que ter uma coisa chamada solidariedade. A minha ação, a minha prevenção vai impactar na vida de alguém. Então, com certeza, essas pessoas devem ser mantidas em casa. E em casa não é falar assim, bom, agora eu vou na padaria tomar um café, eu vou na academia fazer uma ginástica, porque eu estou em casa. Em casa é em casa. Porque se a gente não tomar cuidado agora, é capaz que a gente tenha que ter obrigatoriamente situações de serem todos mantidos em casa. Então, cada um de nós tem que fazer isso agora. Nós sempre nos anticipamos, Ministério da Saúde, de uma forma exemplar, todas as medidas de contingência foram tomadas. Mas agora não depende mais deles, dependem de nós, da população, garantindo que a minha atitude, que não vai ter problema maior, vai impactar naquelas pessoas que realmente tem risco de morrer em decorrente a doença. Ô doutora, você estava falando em prevenção, né? A gente está se precavendo, na verdade, lavando a mão, a gente está passando álcool gel. Agora, vitamina C, qual a quantidade dessa vitamina C que pode ser tomada, também remédio para o nariz, para a gente poder pensar também agora no próximo e não só em nós. Acho que é o momento que a gente tem que fazer isso mais do que nunca, né? Pois é, eu acho que assim, quando a gente fala noite bem dormida, quando a gente fala alimentação saudável, uso de vitamina C, tudo é bom. Mas não é isso que vai impedir o vírus. Talvez você possa não ter forma grave de doença, mas você vai ter doença. E você vai levar essa doença para as outras pessoas. Então, é importante eu entender que como é que eu não vou me infectar e não vou infectar as pessoas no meu entorno. Principalmente assim, no comprimento da mão. Evitem, as pessoas estão evitando. E é muito interessante que se alguém estica a mão, o outro fala, nossa, que absurdo. Ótimo, é assim mesmo. Nada de beijinhos, nada de abraço. É natural, nós somos muito acalorados. Então, a gente volta para casa, a gente quer cumprimentar e beijar. Principalmente crianças, que são... A gente sempre viu que as crianças não estavam nas estatísticas. A Organização Mundial de Saúde já colocou que já apresentaram crianças, inclusive, em taxas de mortalidade. Porque a gente estranhava que isso não acontecesse. Porque a criança, principalmente a criança menor do que um ano, ela ainda está construindo o sistema de defesa. Então, é lógico que ela também não vai conseguir responder da mesma forma. Mas que bom que a apresentação não está sendo tão intensa para essas crianças. Mas a gente vai ter que tomar cuidado. Então, o que fazer? É lavar as mãos, frequentemente. Água e sabão é o suficiente para erradicar o vírus. Tenho a possibilidade de usar álcool gel? Ótimo. Acabou o álcool gel. Não tenho dinheiro para comprar álcool gel? Vamos usar o álcool 70%. É o suficiente. Principalmente, à medida que, se obrigatoriamente eu tiver ainda que me circular no transporte público, eu vou me utilizar dessa forma. Compre aquele borrifadorzinho de 1,99 e coloque o álcool gel. Vede bem para não vazar na bolsa. E cuidado, porque isso é inflamável para não estourar e criar algum problema maior. Doutor Jean, nós temos um chamado importante, aproveitando a sua presença aqui, da nossa repórter Luisa Hager. Vamos ouvir atentamente essas informações. É com você, Luisa. Olá, César. É possível que a primeira vítima do coronavírus, a vítima fatal, tenha acontecido aqui em São Paulo, no Hospital do Tatuapé. Trata-se de uma mulher de 46 anos, que ela foi internada para cuidar de uma doença autoimune. Acabou ficando quatro dias no corredor do hospital, teve complicações respiratórias e ela morreu agora. Neste último sábado, a família já alertou a Secretaria de Saúde. Hoje, por volta da 1h da tarde, o secretário de Estado da Saúde, José Henrique, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Davi e Iupi atualizam essas informações. Se, de fato, esta mulher de 46 anos morreu vítima do coronavírus. César. Obrigado pelas informações, Luisa. Ainda nós aguardamos uma confirmação oficial, doutor Jean, mas o que muda se isso realmente for confirmado em uma pessoa jovem, não é? Nós temos o caso em Brasília, de uma mulher também de 52 anos, o caso no Rio, também por volta de 50 anos, acho que de 48 anos, não é? Um homem que permanece entubado. E agora este caso, que teria acontecido no sábado, estava no corredor, como disse a Luisa, teve problemas respiratórios, pode ser o coronavírus. Agora a gente lembra que, pelo que foi dito agora, ela tem uma doença autoimune. Geralmente quem tem doença autoimune, doença reumatológica, toma medicações que abaixam a imunidade, seja corticoide, seja o que a gente chama de imunossupressor biológico, enfim, são drogas que diminuem a imunidade. Isso, como eu disse e já vinha dizendo, abaixa a resposta de defesa contra o vírus com risco de forma grave. O mesmo acontece com a pessoa que tem diabetes? Então, pacientes com diabetes, com forma descompensada, tem o risco também. O diabetes é interessante que essas pessoas descompensadas, com glicemia descompensadas, as células de defesa, elas são mais lentas, elas defendem menos. Elas estão ali, mas elas são mais letárgicas. É como você, de repente, ter um senhorzinho andando na rua, imagine isso no sistema imunológico, e passar alguém, enfiar a mão no bolso dele, ele não consegue ir atrás. Então, analogicamente, é isso que vai acontecer no diabético. Por isso, também ele passa a ser um problema. Nós vamos, então, agora com uma pergunta da Ana. Tá lá, ó. Sou mãe, tenho um bebê de cinco meses. Ele tem risco de contrair pelo leite materno? Não, não. Mesmo, não. A única contralindicação de virose para a gente dar o leite materno para o bebê é o HIV. Fora isso, mesmo em outras situações, a gente libera o aleitamento. A única questão que vai ter que existir o cuidado, se o bebê não estiver contaminado, a mãe sim, o uso das máscaras, lavagem das mãos é fundamental com álcool gel. Juraci Miranda pergunta, quem está com gripe normal pode pegar o coronavírus também? Pois é, a gente vê co-infecção, associação de vírus. Muitas vezes não é só o coronavírus com o influenza, mas pode ser coronavírus com vírus social respiratório, para influenza, outros vírus. Por isso, a campanha de vacinação foi antecipada pelo Ministério da Saúde agora para a gripe, para o próximo dia 23 e começa com os idosos e profissionais da saúde. A Tatiane pergunta, quais são os principais sintomas? Podemos confundir com os sintomas da dengue? Não, isso é importante, porque na dengue eu só tenho dor no corpo, eu não tenho sintoma respiratório. Aqui é um vírus respiratório, então eu tenho dor de garganta, coriza e junto com isso o nariz entupido ou tosse. Essa pergunta é importante e muitas pessoas estão na dúvida. O vírus é dubinho? O vírus contamina animais domésticos? Se sim, eles podem transmitir para nós humanos? Não, o coronavírus do gatinho, do cachorrinho, do pet de forma geral é diferente do nosso e a gente não contamina eles e eles não contaminam a gente. O que houve um relato em Hong Kong de um caso que eles identificaram o Covid-19, esse coronavírus, num cachorrinho, mas assim, a quantidade de vírus era pequena, ele estava sem sintomas, portanto, vamos aguardar. Mas a princípio, a história mostra que não é bem assim. E o consumo, doutor, para a gente terminar, de animais silvestres, por exemplo? Pois é, a grande questão é que o coronavírus, ele naturalmente é uma transmissão da doença do cachorrinho, desculpa, do animalzinho. Isso aconteceu na China em 2002 com a SARS, que era o gatinho de mato, que ele comia o morcego, que é um grande reservatório de coronavírus. Então ele comia o morcego, ele se infectava e aí ele passava para as pessoas. Quando chegou em 2012, a gente passou até a MERS, que é aquela do Oriente Médio, que camelos passavam o vírus para as pessoas. E por que que acontecia? O morcego ia lá, mordia o camelo e ele se infectava. Então esse realmente é o problema. Agora, qual foi o vetor maior? O pangolim, que ele é um mamífero muito semelhante ao nosso tatu e que possivelmente ele deva ter comido morcego. E com isso ele se infectou, modificou a genética nesses pangolins e transmitiu para as pessoas. E aí sim, de pessoa a pessoa, ele passou a ter uma transmissão muito mais rápida e acabou tendo a disseminação mundial como aconteceu. Doutor, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui esclarecendo as dúvidas. Nós vamos continuar aqui de plantão e podemos voltar a qualquer momento a respeito do coronavírus, da Covid-19. Ciciane. E aí